Olá, meu nome é Melissa Lorange. Ninguém me conhece, mas um dia você vai ver meu ponto de vista. E a vida é louca! Esse é um vídeo pra gente discutir uma tragédia social muito grave, que é a hiperimportância que as pessoas dão para seguidores do Instagram. E eu vou fazer isso muito diretamente porque eu não tenho paciência pra lidar com esse assunto. Vocês me deem licença, mas assim, a gente tem que discutir. Que seguidor no Instagram não é sinônimo de sucesso, de talento e de dinheiro. Então, vamos lá, não é sinônimo de sucesso porque, afinal de contas, todo mundo sabe que você pode comprar seguidores no Instagram. Mas ainda que você não compre seguidores no Instagram, ter muitos seguidores no Instagram não quer dizer sucesso ou não. Fazendo uma má comparação, eu tenho no YouTube atualmente 1978 inscritos e inscritas. O que isso quer dizer? Nada a não ser que em 1978 pessoas apertaram o botão inscrever-se. Porque nem metade dessa gente assiste os vídeos. Eu não tenho mil visualizações por vídeo. E a mesma coisa que acontece comigo e meus pouquíssimos inscritos, também acontece com as pessoas com vários e vários seguidores que simplesmente apertaram o botão de seguir. E tem uma timeline do Instagram com milhares de pessoas que elas vão curtir algumas dessas outras notas porque essas redes sociais, né, tem umas timelines péssimas. Então, assim, não é garantia nenhuma de sucesso ter vários e vários seguidores no Instagram. É uma coisa muito legal. Eu gosto muito de ter 1978 inscritos. E as pessoas que têm um milhão e meio de seguidores também ficam felizes sim. A gente fica feliz, significa que muitas pessoas estão interessadas no que você está fazendo. Mas é isso, muitas pessoas estão interessadas no que você está fazendo. E é esse o limite da coisa. A gente está numa sociedade muito esquisita, muito Big Brother, onde você tem que ficar olhando se é uma pessoa irreconhecida pelas outras para que você também a reconheça. Você não acha isso muito errado? Eu acho isso muito errado. Pois bem, além de nenhuma garantia de sucesso, seguidores no Instagram não são garantia de talento. Não me entendam mal, pessoas que têm muitos seguidores podem ser muito talentosas e conseguirem seguidores por talento. É outra questão. O que eu estou dizendo é que ter 50 mil seguidores no Instagram não te faz um DJ. Também não te faz um performer. Também não te faz uma atriz. Talvez seja por isso que no Rio de Janeiro, onde essa coisa dos seguidores do Instagram é muito perceptiva, a noite esteja tão ruim. Está ruim. Gente, está ruim. Tirando medos de festas, está ruim. Está ruim porque você contrata essas pessoas muito bonitas, muito agradáveis aos olhos, né? Para que elas toquem na sua festa ou performem na sua festa e elas não são boas nisso necessariamente. Pode ser que às vezes seja, mas não é nenhuma garantia de que seja, não. Mas chama público, né? Então as pessoas vão lá por uma coisa medíocre, reclamam que é medíocre, mas continuam alimentando esse mesmo sistema que faz com que pessoas conhecidas se tornem automaticamente profissionais em alguma coisa. E os profissionais em alguma coisa não conseguem o trabalho porque o blogueirinho e a blogueirinha do Instagram conseguiram. Então, gente, acabam com as pessoas que investiram naquela profissão para valorizar uma galera que só é conhecida no Instagram. Isso atinge um nível tão bizarro que a Natália Rodrigues, que é uma atriz da Globo, perdeu um papel porque não tinha suficientes inscritos no Instagram. A Rede Globo, que cria celebridades, está baixando a cabeça por esse sistema de reconhecimento no Instagram. E não tem absolutamente nada a ver com a Natália Rodrigues ser uma boa ou uma má atriz. Eu nem sei se ela é uma boa má atriz, mas assim, o parâmetro dos seguidores no Instagram não deve ser o suficiente para você botar uma pessoa num papel. E teve uma situação muito louca em São Paulo que eu escutei que tem produtor de festa que só contrata drag queens que saíram no The Drag Series. Olha, eu saí no The Drag Series e isso não quer dizer que eu seja uma boa performer. Quer dizer, eu sou uma boa performer, mas poderia não ser. E pelo que eu conheço do Fernando, e pela entrevista que ele me deu, e por tudo que a gente tem conversado, não é esse o propósito do projeto, meu amor. Como é que você vai pegar a sua festa e vai determinar quem é que pode ou não trabalhar nela baseado no olhar fotográfico de uma única pessoa? Não é uma ministra da cultura, que fez um edital para as pessoas, vão poder tirar as fotos. É uma pessoa que chamou as outras pessoas para tirar as fotos. Gente, é só isso. Não é mais do que isso. Você não pode pautar quem vai trabalhar na sua festa porque a pessoa tirou uma foto. Uma foto! E assim, por último, mas não menos importante, ter seguidores no Instagram não te faz rica. E principalmente, seguidores no Instagram não são dinheiro. Então, não adianta você querer trocar informação que você vai passar dos seus seguidores do Instagram por produtos. Porque, assim, não é como nós vivemos na sociedade capitalista atual. A Anitta fez uma piada com isso recentemente no Instagram dela, falando Ai, eu tenho muitos seguidores, eu gosto muito do seu show. Posso ir para o seu show? Ai, eu tenho muitos seguidores, eu gosto tanto de café com leite. Me dá um café com leite? Não é assim, gente. Não pode ser assim, tá? Não é assim. As pessoas não pagam a conta de luz delas com seguidores no Instagram. Elas não mandam a foto do supermercado, falando Olha que linda essas frutas super da estação. Compre aqui essas frutas nesse supermercado. E aí o supermercado dá as frutas para elas. Não é assim que as frutas funcionam. Não é. Não é. Então, é muito legal que a gente troque colaborações. Não é uma pessoa mais famosa, outra menos famosa, mas tem um conteúdo que interessa. E uma colabora com a outra. E a gente troca as coisas, informações e experiências. Isso é muito legal, isso é muito válido. Agora, achar que você tem 500 mil seguidores do Instagram, as pessoas têm que te dar presentes, amiga, você só é bonita. E não existe também nada de rádio seguir pessoas bonitas. Eu mesmo sigo várias pessoas bonitas para dar uma aliviada. Na minha timeline, que é um monte de drag bem feio, aparece uma pessoa bonita e fala Hummm, esteticamente bonita, gostei. Mas também é só isso, gente. A pessoa só é bonita. E a gente reconhece que ela é bonita. A gente acha que a pessoa bonita é aquela porque ela é bonita. Enfim, ela é bonita. Inclusive, o Raon falou lá no nosso vídeo sobre o YouTube como quem faz daily blog sofre no YouTube com essa imagem que tem que manter das coisas interessantes, agradáveis para postar para as pessoas no YouTube. A mesma coisa acontece com quem quer ter sucesso no Instagram. É uma vida meio fake, que você tem que estar sempre preocupado em como você vai se mostrar para as pessoas, e do jeito que fala com as pessoas, e como você se mostra para a sociedade. Assim, que saco, né? A gente está criando uma estética fake, não só uma estética, uma vivência fake. E a galera está comprando isso. Porque uma coisa é você ser conhecida, boa, famosa, qualquer coisa, e dividir a sua vida com os outros, ser os seus fãs, porque você acha interessante isso. Outra coisa é você manter pessoas interessadas na sua vida, mantendo um personagem em uma rede social, e sendo vítima e marionete disso. Gente, não sejam assim, tá? Isso não é legal. Uma hora, só isso que eu tinha para dizer, esse é um vídeo bem rápido, porque eu não vou ficar me gastando tempo com isso, porque eu tenho mais o que fazer, tipo, e curtir minhas fotos no Instagram. Tá bom? Eu vou sair por ali, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. Então, depois desse vídeo todo, o que você vai fazer? Você vai até o Instagram agora, e você vai seguir arroba Melissa Lorange. Muito bem, porque eu já saí no The Drag Series, então só me faltam 48.500 seguidores para eu conseguir um job remunerado.